Vem balançar Vem se jogar, que tá bom demais Vem balançar no swing, swing gostoso Libere energia, o balanço do povo Vem balançar, vem se jogar, que tá bom demais A mão na frente vai, futebol Rebalançou, rebalançou, rebalançou Tua mão na frente vai, rebalançou Rebalançou, rebalançou Tua mão na frente vai, rebalançou Rebalançou, rebalançou Tua mão na frente vai, rebalançou Mas a pegada envolvente, maravilha demais Automaticamente o povo não vem atrás A chapa esquentou multidão entrar no clima, segura a viola, empurra a adrenalina A pegada e louvente, maravilha demais, automaticamente o polvão vem atrás A chapa esquentou multidão entrar no clima, segura a viola, empurra a adrenalina Tem a mão na frente e vai, bora, é balansco, é balansco, é balansco Com a mão na frente e vai, é balansco, é balansco, é balansco Com a mão na frente e vai, é balansco, é balansco Com a mão na frente e vai, é balansco, é balanço o corpo A coisa nova tá chegando pra você Alô, chicos e chicas! Vem comigo aqui no Balanço! Vem fazer a reboladinha do Coisa Nova Vem que vem, vem que vem Se liga aí! Você vai dançar, você vai gostar Solte o seu corpinho, vem com a gente balançar A mala é mole, isso em todo o corpo, o clube envolvente A banda coisa nova traz a moda diferente Você vai dançar, você vai gostar Solte o seu corpinho, vem com a gente balançar A mala é mole, isso em todo o corpo, o clube envolvente A banda coisa nova traz a moda diferente Pézinho, joelho, cintura de mola Pézinho, joelho, cintura de mola Rebola, 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 rebola pro papai E já virou febre nacional Todo mundo tá fazendo rebola, 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 rebola Solte o seu corpinho, vem com a gente, balança a mala é mole, isso é todo o corpo, por vir envolvente, a banda coisa nova traz uma moda diferente. Você vai dançar, você vai gostar, solte o seu corpinho, vem com a gente, balança a mala é mole, isso é todo o corpo, por vir envolvente, a banda coisa nova traz uma moda diferente. Pézinho, joelho, cintura de mala, pézinho, joelho, cintura de mala, rebola, 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 rebola pro papai. E já virou febre nacional, rebola, reboladinha, é a dança do momento, Todo mundo tá fazendo É a dança do momento Todo mundo tá fazendo É a dança do momento É a dança do momento É a dança do momento E já virou febre nacional Todo mundo tá fazendo Olha o novo movimento do Brasil Essa vai pegar Vem te ver Coisa nova Eu viajo na dança Paro no bumbum brasileiro Sou da América Latina Seja bem-vindo ao meu povo estrangeiro É verão na Bahia É verão no Brasil Prepare o seu corpo O swingão contagia Ele traz alegria E chama de novo pra dançar Pra dançar Vou chamar pra dançar Começa na cabeça, mãe Caiu pra cintura e vai Remexe o corpo todo, mãe Tá gostoso demais Remexe o corpo todo, mãe Tá gostoso, mãe Tá demais, tá demais Joga a mãozinha e vem Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Bumbum pra trás Bumbum pra trás Bumbum pra trás Vem que vem Eu viajo na dança Parando o bumbum brasileiro Sou da América Latina Seja bem-vindo ao meu povo estrangeiro É verão na Bahia É verão no Brasil Prepare o seu corpo O swingão contagia Ele traz alegria E chama de novo pra dançar Pra dançar Começa na cabeça, mãe Caiu pra cintura e vai Remexe o corpo todo, mãe Tá gostoso demais Começa na cabeça, mãe Caiu pra cintura e vai Remexe o corpo todo, mãe Tá gostoso, mãe Tá demais, tá demais Joga a mãozinha pra pedir o bumbum Pra trás Bumbum Hoje joga a mãozinha Pra pedir o bumbum Pra trás Hoje joga a mãozinha Pra pedir o bumbum Pra trás Joga esse bumbum Pra mim Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Bumbum pra trás Joga o bumbum 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 Joga a mãozinha pra frente e o bumbum pra trás Joga a mãozinha pra frente e o bumbum pra trás Joga esse bumbum, aê Coisa nova Todo esse jeito que é Vem curtir o novo som do Brasil Coisa nova Vem que vem, vem que vem O som do povo, nuvem massa E a galera pira quando passa O som do povo, nuvem massa E a galera pira quando passa O swing retro é que faz viajar Prepara meu povo que o som vai rolar O swing retro é que faz viajar Prepara meu povo que o som vai rolar É a banda que passa e leva a multidão Coisa nova passou e a galera vibrou É a banda que passa e arrasta o povão O povo tá curtindo e é nessa que eu vou É a banda que passa e leva a multidão Coisa nova passou e a galera vibrou É a banda que passa e arrasta o povão O povo tá curtindo e é nessa que eu vou Olha o balanço, velho Olha o balanço, velho Olha o balanço, velho Portal, pagodão, ponto 10 Sucesso Coisa nova Vem que vem Som do povo, nuvem massa E a galera pira quando passa Som do povo, nuvem massa E a galera pira quando passa O swing retro é que faz viajar Prepara meu povo que o som vai rolar O swing retro é que faz viajar Prepara meu povo que o som vai rolar É a banda que passa e arrasta o povão O povo tá curtindo e a galera vibrou É a banda que passa e arrasta o povão O povo tá curtindo e é nessa que eu vou É a banda que passa e arrasta o povão O povo tá curtindo e a galera vibrou É a banda que passa e arrasta o povão Coisa nova passou e a galera vibrou É a banda que passa e arrasta o povão Coisa nova passou e a galera vibrou É a banda que passa e arrasta o bobão Coisa nova passou Coisa nova Coisa nova Olha aí Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Eu e você no bucu bucu Daí o papai fica maluco Gatinha, eu e você no bucu bucu Olha aí, olha aí Mas sua mãe falou pra mim que eu podia te levar pra balada Tá tranquilo minha tia, não precisa ficar preocupada Vem, a sua filha tá em boas mãos Tá sob minha proteção Mas ela não imagina o que você faz no pagodão Tchuculutu, tchuculutu, tchuculutu Eu e você no bucu bucu Daí o papai fica maluco Eu e você no bucu bucu Vem comigo velho Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Gatinha, tô trazendo novidade que você vai se amarrar Gatinha, essa dança é gostosa e a galera vai pirar Tchuculutu, tchuculutu Eu e você no bucu bucu Tchuculutu, tchuculutu Oh, daí o papai fica maluco Tchuculutu, tchuculutu Eu e você no bucu bucu Tchuculutu, tchuculutu Eu e você no bucu bucu Coisa nova Alô Murilo Eu uso chato Use você também Estúdio Pan Você nunca viu nada igual Você nunca viu nada igual Essa novidade é fora do normal Tem que ter um gingado pra fazer O movimento do verão Cabeça, cintura, joelho e chão 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 Desce, mãe Desce, mãe Desce, mãe Cabeça, cintura, joelho e chão 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 Coisa nova Se vinha é bem, se vinha é bem Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém A cabeça pra ninguém, se vinha é bem Se vinha é bem, se vinha é bem E aí? Se ligue parceiro que tá no comando, não vem pro lado que eu sou Se vinha é, ou se vinha é, ou se vinha é Se vinha é, ou se vinha é, ou se vinha é Sai da frente que lá vem a zorra 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 Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinha é bem, se vinha é bem Se vinha é bem, se vinha é bem Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinha é bem, se vinha é bem Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinha é bem, se vinha é bem Se vinha é bem Se vinha é bem, se vinha é bem Se vinha é bem, se vinha é bem Pois é, eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Alô, Mário Propaganda Divulgando tudo Sai, 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 sai Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Agora eu falo pra você Se não pode, não insista Sobre o passeio, coisa nova tá na pista Sobre o passeio, coisa nova tá na pista Agora eu falo pra você Só vai quem aguenta Só vai quem aguenta A coisa nova passa, tá ligada onde esquenta Só vai quem aguenta A coisa nova passa, tá ligada onde esquenta Só vai quem aguenta Olha aí Agora eu falo pra você Se não pode, não insista Sobre o passeio, coisa nova tá na pista Só vai quem aguenta Só vai quem aguenta Agora eu falo pra você Sobre o passeio, coisa nova tá na pista Alô de Elson e Diogo Novilho Grinho Agora eu falo pra você Sobre o passeio Sobre o passeio, coisa nova tá na pista Agora eu falo pra você Sobre o passeio 7191445318 Fã shows Alô fama Coisa nova Coisa nova Alô Francis Paparazzo O fotógrafo dos artistas Coisa nova Coisa nova Coisa nova Alô Olha aí Sou seu professor de swing baiano Todo mundo ligado, atento que vai começar Sou seu professor de swing baiano Todo mundo ligado, atento que vai começar Aqui por cima, embaixo Agora longe, agora longe, agora longe Alongadinha, vem, vem Alô, sogra lago, te amo minha irmãzona Alongadinha, agora longe Sou seu professor de swing baiano Todo mundo ligado, atento que vai começar Sou seu professor de swing baiano Todo mundo ligado, atento que vai começar Aqui por cima, embaixo Agora longe, agora longe, agora longe Agora longe, em cima Embaixo Agora longe, agora longe, agora longe Aqui por cima, alongadinha Alongadinha Ah, ah, vem, vem Alô, Elaine Guimarães Beijo, minha linda Ah, ah, alongadinha Ah, ah Agora longe, agora longe Agora longe Coisa nova Agora… Agora vai sentar Vai sentar rubazoque Agora vai quicá Vai quicar Agora vai sentar Chintazinho, 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 chintazinho Agora vai quicar Agora vai chintar Agora vai quicar Agora vai sentar Agora vai quicar Vai quicar Agora vai quicar Coisa nova Viva em balançar Viva em balançar Sim, vem balançar Swing, swing gostoso Libere energia O balanço do povo Viva em balançar Vem se jogar Que tá bom demais Viva em balançar Swing, swing gostoso Libere energia O balanço do povo Viva em balançar Vem se jogar Que tá bom demais A mão na frente vai Fupor É balanço É balanço É balanço Com a mão na frente vai É balanço Mas a pegada envolvente Maravilha demais Automaticamente o povo não vem atrás A chapa esquentou muito A chapa esquentou muito e dá entrar no clima Segura a viola Empurra a adrenalina A pegada envolvente Maravilha demais Automaticamente o povo não vem atrás A chapa esquentou muito e dá entrar no clima Segura a viola Empurra a adrenalina Empurra a adrenalina Tem a mão na frente vai Fupor É balanço É balanço É balanço É balanço Com a mão na frente vai É balanço É balanço Ebalanço corpo, ebalanço corpo, a mão na frente vai Ebalanço corpo, ebalanço corpo, ebalanço corpo, a mão na frente vai Ebalanço corpo, ebalanço corpo, aê A coisa nova tá chegando pra você Legenda por Sônia Ruberti